Andressa Uraque sai em defesa dos LGBTs, filho do Cid Moreira, faz revelações angustiantes sobre o pai. Gretchen se retrata com Tula Luana, escândalo na igreja, acaba em padre preso. Jair Renan Bolsonaro anuncia seu primeiro plano após ser eleito. Essas e outras no nosso Rolim de Notícias. Olá, minhas Rolinhas, eu sou Márcio Rolim, o criador e apresentador deste semanal de notícias, onde comentamos tudo aquilo que está rolando nessa internet de meu Deus. Se você ainda não segue o canal, coloca seu dedo aqui e segue logo a gente pra gente chegar a 150 mil. Aqui de baixo tem um pixie, tem uma posse pra você mandar um dinheiro e uma graninha aí pra gente continuar fazendo vídeos legais a semana inteira. Mas antes de começar a primeira notícia que é bombástica e maravilhosa, eu vou dar um recado aqui pra vocês. Mas já que a gente tá falando em coisa chique, fina, bacana, deixa eu te falar que hoje eu tô todo, todinho, todinho de insider. Eu tô com a Tech T-Shirt, a bermuda e sim a cueca. Não vem aqui que eu não vou aparecer de cueca não, olha o pensamento intrusivo, para de onda. Mas eu quero te dizer que a insider simplesmente se antecipou e saiu na frente de todas as marcas com as promoções da Black November, que tem ofertas imperdíveis pra ficar igual a minha aqui. Todo de insider dos pés, a cabeça, um look completão. Mas você tem que correr porque são 15% de desconto e pode chegar até 40. É muito desconto nesse período. Bem, eu sou fanzoca aqui da minha Tech T-Shirt, tá? Ela é anti-odor, desamassa no corpo, não desbota. Eu falei isso tudo aqui da vez passada. E pra você montar um look completo, você pode escolher um kit insider. Especialmente pensados pra quem ainda não teve a oportunidade de provar uma peça maravilhosa dessa. Mas também pra aqueles que querem levar mais por menos. Ou seja, um kitão bacana por um precinho mais na faixa. Então você vai clicar no link que tem aqui no meu descritivo, vai na aba Kits do site da Insider pra conferir as possibilidades de combinação. Todos têm um desconto especial que eu já falei e é possível comprar kits com peças femininas, masculinas. E todas são ideais pra você renovar o seu guarda-roupa com as peças mais duráveis do mercado. E dá até pra presentear alguém ali que é muito bacana. A possibilidade de combinação é enorme. Você escolhe seu kit, você volta aqui e me conta. Mas pra isso você tem que usar o cupom ROLIN15, que é 15% de desconto. Que pode chegar a 40% de desconto, mas tem que ser agora pra pegar esses quarentinhas aí. Se eu tô dizendo que pode chegar, é porque eu disse, se eu disse, tá dito. Essa minha t-shirt aqui é M, a minha bermuda é P e a cueca também é P. Mas os tamanhos vão de P ao XXGG. Pra homens e mulheres, isso é pra todo mundo. Então corre, que essa promoção não vai durar pra sempre. O link tá aqui de baixo, o cupom é ROLIN15. Aproveita e segue a Insider nas redes sociais pra você ficar ligado em tudo que é novidade. E vamos de notícias. Eleições históricas. No último domingo, no dia 6 de outubro, o Brasil registrou um marco inédito na política nacional. Duzentos e trinta e um candidatos que se identificaram como LGBTQIA PN+, foram eleitos para as câmaras municipais de acordo com os dados do TSE. Essa é a primeira vez que informações sobre a orientação sexual e identidade de gênero constam oficialmente nas fichas de candidatura, representando um passo muito importante pra visibilidade de toda a comunidade no cenário político. Um dado que chama a atenção é o número de candidaturas de pessoas transgêneros, com 904 inscrições e 53 eleitos, demonstrando um aumento expressivo na participação de pessoas trans nessas eleições. Além disso, 12% de um total de 147 mil candidatos relataram ser LGBT, um reflexo da importância de ampliar a inclusão nas esferas de poder. Para as organizações como a Vote LGBT+, que já vinha monitorando esse tipo de informação de forma independente, a iniciativa do TSE em coletar esses dados e divulgar é vista como um grande avanço histórico. O Guimo Halen, que é o diretor executivo da Vote LGBT+, afirmou em entrevista à Folha de São Paulo que, embora a ação do TSE seja um grande passo, ainda há necessidade de um processo contínuo de educação sobre identidade de gênero e orientação. Ele ressaltou que erros no preenchimento dos formulários podem ocorrer, o que aponta para a importância de qualificar ainda mais essas informações. A eleição de 231 candidatos LGBTs marca um aumento significativo, já que, em eleições anteriores, o Vote LGBT havia identificado apenas 97 candidaturas. É a gente no poder. Mensagem divina. Andressa Uraque, aquela que está bem ali, que já teve sua passagem pela Igreja Evangélica, sabemos, postou um vídeo em que critica pastores e defende a comunidade LGBTQIA PN+. No vídeo, Uraque afirma que muitos religiosos pregam que gays vão para o inferno, mas ressalta que, segundo sua visão, todos foram feitos por Deus independentemente de sua orientação. Assistam a essa preciosidade, esse grito de liberdade, essa ódio à adversidade. Muitos pastores pregam que os gays vão para o inferno. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vocês não deveriam falar uma coisa dessas. Porque se tu entende a graça de Jesus, você sabe que ela veio para todos. E todos nós somos pecadores. O gay não é diferente, sabe por quê? Porque ele é perfeito. Quem fez os gays foi Deus. E Deus não faz nada errado. Então, você está lendo a Bíblia errada. Tá bom, irmão? Para de julgar o próximo. Cuida dos teus pecados. Dos teus pecados em oculto. E deixa as pessoas livres, porque elas são livres. Deus deu o livre arbítrio para cada um. Todos nós somos pecadores. Todos nós vamos prestar contas da nossa vida. Bem, sabemos aí que o Uraque, que já foi e voltou de diversas igrejas, afirmou que, embora mantenha sua fé, não pretende voltar a frequentar o templo. Inclusive, recentemente, ela disse que ia abrir a sua própria igreja. Gente, isso é muito possível. Porque a Gata vem flertando há tempos aí com essa história de igreja, religião, dando algumas declarações recentes sobre o assunto. E a gente sabe que a plataforma que mais dá dinheiro hoje é a igreja. O Uraque gosta de dinheiro. Enfim, a publicação repercutiu amplamente, dividindo opiniões entre seguidores e ex-evangélicos. Enquanto alguns apoiaram a sua mensagem de inclusão, outros criticaram por ir contra doutrinas religiosas mais conservadoras. O vídeo de Uraque trouxe novamente à tona debates sobre a relação entre religião e a aceitação da diversidade sexual. A aceitação é essa que eu sempre falo neste canal. É o tópico que não existe, mesmo em igrejas ditas inclusivas. Casos de família. Roger Felipe Namtik, filho adotivo de Cid Moreira, que acabou de passar dessa para uma melhor agora, recentemente aos 97 anos, revelou a revista Veja Detalhes Chocantes sobre os abusos que teria sofrido durante vários anos por parte do jornalista. Inclusive, essa notícia não é nova. Ele falou novamente agora, essa semana, sobre isso. Roger, que é cabeleireiro e tem 47 anos, contou que conhecia Cid desde a infância, pois o apresentador visitava sua família no Rio Grande do Sul. Em 1990, aos 14 anos, Roger foi levado ao Rio de Janeiro para passar alguns dias, mas acabou sendo contratado como secretário pessoal de Cid, dando início à convivência próxima com o jornalista. Segundo Roger, os abusos começaram poucos meses após a sua chegada. Ele relatou um episódio em que encontrou Cid nu saindo da sauna e pouco depois, o flagrando descascando uma ali, né? De acordo com o Roger, esses acontecimentos eram frequentes e ele foi levado a participar de atos secundais com o jornalista, que o tratava como filho de Ciel. Na época, eu não entendia isso como a... Eu só recentemente compreendi que fui vítima de um tipo de estupro. Relatou ele durante a entrevista. Os a... teriam ocorrido até o ano de 2000, quando Roger finalmente deixou a casa do apresentador. E em 2001, aos 25 anos, Roger foi legalmente adotado por Cid Moreira. Mas a relação entre os dois mudou drasticamente após o cabeleireiro iniciar um relacionamento amoroso com o seu atual marido. Segundo Roger, Cid e sua nova companheira, a jornalista Fátima Sampaio, decidiram afastá-lo das gravações dos CDs de Bíblia, que vendiam milhões de cópias na época. Fátima teria argumentado que, por Roger ser gay, ele mancharia a imagem do jornalista. A partir desse momento, Roger foi afastado da vida e dos negócios de Cid, perdendo, inclusive, os imóveis que possuía. O último contato entre Roger e Cid correu em 2014, quando o jornalista o deserdou formalmente através de um e-mail. Segundo Roger, Cid alegou ter tentado reverter a adoção, mas não conseguiu. Além de Roger, outro filho de Cid, o Rodrigo Rezendev e Simões Moreira, também foi deserdado e luta na justiça para reverter a decisão. A fortuna deixada por Cid é estimada em 60 milhões de reais. Tula Luana e seus problemas. A cantora Gretchen usou as redes sociais agora, nessa quinta-feira, no último dia 10, para publicar um vídeo se retratando de uma afirmação que fez contra a youtuber Tula Luana durante o programa De Frente com Blogueirinha, onde a artista comentou sobre as polêmicas que viveu com Tula e disse que ela, a Tula, estava em débito com os processos que perdeu para Gretchen. A cantora, no entanto, voltou atrás e negou toda a situação. Assistam. Oi, minha gente. Estou aqui para falar uma coisinha para vocês. Lá no programa da Blogueirinha, eu tinha comentado que aquela blogueira Tula estava em débito com os processos que eu ganhei dela. Não está. Está tudo em dia. Está sendo tudo pago direitinho, em parcelas certinhas. Só para vocês saberem, só para vocês terem a notícia de que está tudo bem. Tá bom? Meu advogado já deu uma olhadinha e está tudo certo. É isso. Bem, vale lembrar que, diz a lenda, que na época em que a Gretchen estava nos Estados Unidos, trabalhando de vendedora num fast food de lanchonetes, Tula teria denunciado a cantora para a migração, pois ela estaria ilegalmente no país. Tanto que a própria Gretchen confirma isso na entrevista e que ela estava bloqueada, sim, de entrar na terrinha do tio Sam. A treta das duas é muito antiga. Essa história não tem nenhuma comprovação. Gretchen alegou na época que estaria aprendendo inglês e se preparando para um filme. Enfim, a gente sabe que não é verdade. E eu vou dizer que Gretchen não é a única a processar e vencer ações na justiça contra a Tula Luana. Mas essa fofoca vai ficar pela metade, porque eu já tenho os meus processos e não preciso de mais um. Escândalo católico. Esse caso é chocante e envolve clérigos. E quem deu a notícia traduzida foi o site Fino essa semana. Dois membros do clérigo britânico abalaram a comunidade religiosa no Reino Unido. O padre Andrew Wagstaff, de 69 anos, perdeu a vida após uma noite de sexo e consumo de drogas com outro sacerdote identificado como o padre Bernard, de 60 anos. Segundo informações do LGBTQ Nation, o encontro incluiu o uso de êxtase, poppers e outras drogas comumente associadas a sexo. Após o padre Andrew passar mal e desmaiar, Bernard ligou para os serviços de emergência que chegaram pouco depois da meia-noite. Apesar dos esforços, Wagstaff não pôde ser reanimado. A situação que gerou grande repercussão foi notícia no portal Out e também no Toronto Sun, que reportou que a promotoria local encontrou duas pílulas de êxtase no local onde os padres estavam. As autoridades acreditam que os dois padres fizeram uso das substâncias juntos, antes de se envolverem sexualmente. Embora a autópsia inicial não tenha sido conclusiva quanto à causa da morte, o padre Bernard foi preso sobre acusação de tráfico de drogas, resultando em morte, o que poderá influenciar gravemente no futuro de sua carreira eclesiástica. O destino do padre Bernard dentro da igreja ainda é muito incerto. Um bispo deverá determinar se ele poderá manter o cargo após o término das investigações ou não. O presidente do conselho da igreja local, Ed Metzboon, declarou ao Telegraph que, embora Bernard fosse muito apreciado por sua congregação, a revelação de seu envolvimento neste incidente chocante pegou todos de surpresa e ele disse em nota. Ele era um padre dedicado, sempre se misturava com a comunidade depois dos cultos e isso foi muito inesperado para todos nós. Bem, o caso gerou discussões dentro da comunidade religiosa e entre o público sobre o impacto desse tipo de escândalo na reputação da igreja. Especialistas em direito eclesiástico estão acompanhando de perto os desdobramentos legais e aguardam que a justiça determine as próximas etapas enquanto a igreja enfrenta o desafio de lidar com as consequências dessa tragédia, bem como de se pronunciar, porque até agora não disse nada. Falando em igreja, Igreja da Pomba Gira. Exatamente. O bruxo das famosas aí, conhecido na internet como o Bruxo Malagueta, anunciou finalmente que vai criar a Igreja da Pomba Gira do Brasil em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Que maravilha. Além da tradicional casa de culto religioso, a igreja tem como propósito fornecer palestras para ajudar as mulheres que passam por situações de abuso. Vejam a felicidade do próprio Malagueta dando a notícia. Comprei hoje o terreno para a igreja da Pomba Gira. Eu acredito que vocês estejam vendo em diversos sites de notícias e com muito orgulho eu venho mostrar para vocês aqui hoje a compra do terreno. Pois bem, fui, assinei os papéis e comprei o terreno para a construção da igreja. Ou se a Pomba Gira possui todo o arquétipo de protetora, mulher forte, empoderamento feminino e representa a força da mulher. Esse é o motivo pelo qual será a entidade padroeira dessa igreja. Não apenas sessões, passes e consultas, mas também apoio dos médiuns da casa que passaram por essas situações poderão acolher as pessoas ali. A igreja também contará com coaches de todo o Brasil que darão palestras na igreja. O termo igreja é utilizado para que as pessoas entendam que Pomba Gira não tem nada a ver com coisas demoníacas, por exemplo, e sim com questões positivas dentro da religiosidade. Férias merecidas. O filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan, candidato a vereador mais votado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, sequer assumiu e já anunciou que vai tirar férias. Exatamente. O vereador eleito, conhecido por não conseguir sequer formular uma frase numa entrevista, foi questionado sobre qual seria o seu primeiro projeto e respondeu através de uma nota de sua assessoria que irá tirar um descanso, mesmo que curto. Vale lembrar que até a posse, em janeiro, faltam mais de dois meses. Diz-se a nota. Após uma campanha exaustiva, o vereador Jair Renan Bolsonaro optou poder indicar-se à família, aos amigos e também ter um tempo, ainda que curto, de descanso. De todo modo, informa que pretende exercer o seu mandato de forma propositiva, com especial atenção para o progresso da cidade, que passa pelo incentivo ao empreendedor e para a modernização dirigida à segurança, turismo, educação e saúde dos munícipes. Concluiu a nota sem entrar em mais detalhes concretos sobre as propostas, que, na verdade, nunca foram anunciadas durante a sua campanha. Até porque, gente, não precisa. A gente está falando de Balneário Camboriú, a gente está falando de Santa Catarina. Nada precisa ser explicado ali. Eles elegeram, com o maior número de votos, o filho do Bolsonaro. Explicar para quê? Basta que as praias em Balneário Camboriú parem de afundar e desabar e as pessoas milionárias continuem comprando as suas mansões e as pessoas miseráveis continuem trabalhando para as pessoas milionárias. Comemorou, mas perdeu. Que notícia linda de eleição, gente. O candidato à prefeitura de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a Arão Moura, que é do PP, comemorou a vitória para prefeito antes das urnas serem totalmente apuradas. É, já no braço dos apoiadores, o Moura viu Luiz Cláudio Ribeiro, dos republicanos, passar à frente na apuração e ser eleito prefeito do município. O Moura liderou boa parte da apuração, por isso que ele fez essa présepada. Um vídeo mostra o momento em que ele comemorava a vitória nos braços dos apoiadores e é muito surreal, então eu não vou assistir sozinho. Vejam. As imagens foram reveladas pelo blog do Anselmo Góes do O Globo. O resultado final para a prefeitura de Mangaratiba se deu por uma diferença de apenas 125 votos. O Luiz Cláudio foi eleito com 17.021 votos e o Arão Moura que comemorou sem vencer teve 16.896 votos. Tadinho dele, gente. Salva pela buzina do caminhão. Prestes a se casar, uma noiva acabou mudando os planos de seu casamento e terminou com um noivo. Contudo, isso não significa dizer que o sonho de subir o altar chegou ao fim, não, tá? Na verdade, Kaila Dodd, de 29 anos, trocou o futuro marido pela própria madrinha e amiga. Exatamente. a Erika ia ser madrinha desse casamento que acabou de acontecer. Disse ela em entrevista. Com meu pai no meu braço e meu vestido de noiva flutuando ao meu redor, eu nunca estive tão feliz. Então, vi minha futura esposa me esperando e meu sorriso ficou ainda maior. Este pode ter sido meu segundo noivado em seis meses, mas não havia dúvidas em minha mente de que ela era o meu amor para sempre, comentou a personal trainer ao jornal The Sun. Bem, eu vou explicar essa história. a Kaila, que cresceu em Houston, no Texas, lá nos Estados Unidos, e seu então noivo, cujo nome não foi divulgado na reportagem, se conheceram em setembro de 2013, aos 18 anos, quando estavam na faculdade. Ela disse que por ano eles foram ficando amigos, participando dos mesmos grupos, se aproximaram em 2018 e se tornaram um casal, e que ela se sentia acomodada e confortável, mas sabia que o coração dela não estava perdidamente apaixonada por esse cara. Quando ela atuava como personal trainer, já uma profissional, Kaila adquiriu um cliente em dezembro de 2021, e quase um ano depois, ela ficou amiga da esposa desse cliente, que é a Erika. Em poucos meses, disse ela, a Erika e eu já éramos melhores amigas, trocávamos mensagens diariamente e saíamos como um quarteto com os nossos parceiros. Olha que loucura, gente. Em fevereiro, Kaila ficou noiva do próprio namorado, no entanto, em agosto do mesmo ano, agora, quando a Erika revelou para a Kaila que ficou com uma mulher e estava se separando do cara, a noiva percebeu que estava apaixonada pela própria amiga. Minha cabeça estava girando, fiquei imediatamente com ciúmes dessa outra mulher e de repente percebi que tinha sentimentos por Erika. Enfim, as duas se casaram agora recentemente, aproveitando tudo dos preparativos do casamento que não rolou. Eu achei bem sapatão e o que importa é a felicidade. Diagnóstico errado. A justiça condenou o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo a pagar a indenização de R$ 20 mil por danos morais a uma mulher que tratou o vírus do HIV sem necessidade por 13 anos. Exatamente. A mulher explicou que em maio de 2003 procurou ajuda no Ambulatório de Imunodeficiências Secundárias alegando que tinha tido relações com um homem que vivia com HIV. Após isso, ela passou imediatamente a ser tratada como uma pessoa que tinha sorologia, mas sem sintomas. Acontece que durante mais de uma década ela fez acompanhamento na Unidade de Saúde por meio de exames de quantificação de carga viral. Mas em julho de 2016, ao realizar mais um dos exames de rotina que era submetida, ela recebeu informação de que o teste havia dado não reagente para o vírus, o que lhe provocou um misto de sensações. Disse ela Nesse meio tempo, eu sempre me vi como uma sentenciada. Eu me privei das várias atividades, me passei a me preocupar, uma vez que até mesmo um simples acidente doméstico com uma faca ou agulha poderia traduzir o risco contágio aos familiares. Permaneci anos a fios temerosa de me relacionar com outras pessoas e até de complicações, tudo devido à negligência, imprudência e imperícia, quando da realização do primeiro atendimento nos idos de maio de 2003. Através de uma nota, o hospital lamentou o ocorrido e ressaltou que acompanha os avanços expressivos dos diagnósticos, impulsionado pelas pesquisas científicas e pelo desenvolvimento tecnológico. Eles disseram em nota agora, é recente, porque esse processo se arrastou durante muitos anos. Nesse sentido, a gente trabalha constantemente para minimizar as falhas inerente aos processos da medicina, promovendo um cuidado cada vez mais seguro e eficaz para a população, disse a nota. Agora vamos bater um papo aqui, eu e vocês, sobre essa enxurrada de desinformação. Uma pessoa que vive com HIV não é impedida de fazer absolutamente nada. A gente entende que na época em que ela foi diagnosticada, ela teve esses medos e talvez não tinha informação sobre como era a vida de uma pessoa que vive com HIV. Mas é importante dizer e ressaltar que ela diz aqui que ela se viu privada de várias atividades. Não existe absolutamente nenhuma, absolutamente nenhuma atividade que uma pessoa que vive com HIV não possa executar, sendo ela uma pessoa que vive com HIV. Ela pode não executar alguma coisa na vida por outras questões. Ela também não precisa deixar de ter relações com ninguém, muito menos ficar preocupada com acidentes domésticos, porque o acidente doméstico vai fazer nesta pessoa o mesmo efeito que faz em qualquer outra pessoa, com ou sem o vírus em seu corpo. Sobre a presença do sangue e a contaminação através do sangue de outros familiares, também não há nenhum risco, porque o contato com o sangue não transmite o HIV. O que transmite é a relação sexual ou transfusões de sangue. Tocar no sangue não contamina, mais uma vez falando aqui. Até porque o sangue em contato com o oxigênio já perde a vida que tem nele, no caso, os vírus que ali estão em pouco tempo. É importante ressaltar que a pessoa que vive com HIV e se trata corretamente fica com a carga viral indetectável, ou seja, ela não transmite para absolutamente ninguém. Ainda que ela tenha sexo, sem o uso de um preservativo, aquela pessoa não está em risco de receber o vírus do indivíduo que vive com HIV. A gente tem em mente que toda prevenção é importante, inclusive a prevenção combinada. A PrEP para evitar o HIV e o preservativo para evitar outras ESTs e também o HIV. Muito obrigado para quem chegou até aqui o final dessa edição do nosso semanal de notícias. Rolinho de notícias, eu adoro esse nome. Não esquece, segue o canal, coloca seu dedinho aqui, a gente precisa crescer. Aqui debaixo tem um Pix e um apoia-se para você mandar uma graninha e a gente continuar fazendo vídeos legais a semana inteira. E bem aqui no cantinho está passando a última edição do nosso semanal para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!